O que é isso, Margarão? O que é isso? O que é isso? Eu não posso moer as plantas mais, homem. Meu Deus do céu, como vocês, viu? Já não chega a marguerina. Agora é pronta. Ó, patrão, é o seguinte. O senhor vai me desculpar, mas se o senhor ver pra eu ir de novo trabalhar, não vai dar por causa das minhas tripas. E te fazer um convite tão bom? Hum, convite bom? Bom, bom. Bom, açúcar que a gente põe na boca e derreta. E te convidar pra comer um churrasco. Ah, não, churrasco. Ah, você tá desse tipo com a tripa? Não, as tripas, começou a sarar. Começou já a sarar. Então tá bom demais. Meu Deus do céu, e você falou de churrasco, começou a sarar as tripas, mas você manda mais. Então, e quando que vai ser? Vai ser hoje. Ah, hoje? Hoje, daqui a pouquinho. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Mas eu nem pôs aí nas botas, nem nada. Eu volto aí daqui a pouquinho pra não ficar nada. Então, orto, então, orto. Mas vai vir a turma toda? Vai, todo mundo vai estar lá. O Bobo Green, todo mundo? Vai todo mundo participar. Ah, então tá bom. Obrigado, patrão. Até mais. Ó, tá começando a sarar. Então tá bom. Até mais. Já me orrei. Obrigado. De nada.